Empresas que prestam serviços considerados essenciais também são afetadas pela crise econômica gerada pelo novo coronavírus. Em Ponta Grossa, uma pesquisa mostra o impacto da pandemia em diversos setores. Vamos ver. Esta empresa não precisou fechar durante o distanciamento social porque é considerada serviço essencial para a construção civil, mas registrou uma queda de 60% nas vendas. O estabelecimento não demitiu nenhum dos 23 funcionários, mas reduziu salários e alguns benefícios dos colaboradores. Um levantamento feito no último mês pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa mostra que 12% das empresas consultadas optaram pela redução de jornada e salários. 17% dos empresários adiantaram férias e 14% suspenderam contratos de trabalho. A pesquisa desenvolvida com o Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e com a Associação Comercial e Industrial da cidade abrangeu quase 470 empresas de diversos setores. 90% delas eram de pequeno porte de microempreendedores individuais ou microempresas. Elas tiveram 80% de queda nas receitas. Cerca de 50% dos estabelecimentos pesquisados tiveram que demitir funcionários. O estudo apontou que a área de eventos perdeu 98% do faturamento, seguido do turismo, hotelaria e atrativos, 89%, transporte de pessoas, 78%, beleza e estética, 76%, gastronomia, bares e restaurantes, 75%, comércio varejista, 73%, imobiliária, 72% e saúde, 71%. Muitas empresas já sucumbiram, já fecharam as portas. E uma boa parte alegaram que suporta mais um mês desta forma como está hoje. Em Foz do Iguaçu, alunos e professores da Unila desenvolveram máscaras 3D. Em poucos dias, o primeiro lote deve ser encaminhado para teste. A intenção é doar os equipamentos para profissionais de saúde. O trabalho de pesquisa para a confecção das máscaras começou em março. Foram 13 modelos antes de chegar ao atual, que leva 1 hora e 20 minutos para ficar pronto. A máscara é reutilizável. O investimento é de 1 dólar e 80 centavos, quase 11 reais. Nos próximos dias, 24 modelos serão testados por profissionais da saúde do Hospital Municipal. A bolsa do Iguaçu, no Armas doforço A bolsa do Iguaçu A bolsa do Iguaçu A bolsa da Xiaomi